Aqui tem 20 fases que eu vou mostrar. Pra não ficar muito longo, eu vou mostrar umas duas ou três fases. Ó, nível 1. Primeiro, Adidas. O segundo, água de cheiro. Não, eu falei errado. O terceiro, Apple. O quarto, Avon. Se eu estiver fazendo muito rápido, pausem o vídeo, por favor. O terceiro, Ayrton Senna. O quarto, Bonafonte. Ferrari. Ah, eu não sei qual é. Booking. Booking. Quinto, por cento. Ah, nossa, exulta. Esse daqui, Brasil. Ai, ai. Cátio. Cátio. Ah, meu Deus, essa mão é muito boa. Garo. Gato. Coca-Cola. Corinthians. Oi. Ferrari. Flamengo. Gol. Eu entendi por causa do CL no gol. Então, tudo bem. Então, tudo bem. Havaiana. Hopi Hari. He'll die. Oi. Oi. What's up? Jovem boom. O vovó nas bobo. Nasce que x... Oi. 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 Fete Fácil do Brashi Pama Esse verde Isso aqui não deu pra entender muito porque é preto Ficol Super marino Ah não Desculpa, fiz errado Ai, pinda Ai, ai Toque Toque Beja Visa Whatsapp E Youtube Nossa, esse aplicativo aqui Ah, é chato Eu não vou nem ver Youtube Agora vamos pro nível 2 Globo As horas nem deu 2 Paracolero Se não ficar muito longo Nesse nível Eu faço 3 também Ok Android Aurora Black e Decker Bombril Bradesco Dolly Elma Chips Facebook Google Ipanema Ai meu Deus H2O Harry Potter Ifoot Ipanema Localiza Moça Palmeiras Pontal Sadia Samsung Muito boa essa marca Mas Não entrando Ações delicadas Santos FC Santos FC Muita gente Fica em dúvida Porque FC E a Santos Tá bom Mas FC no final Porque Não sei porque também Ok Essa nuvem é Skype Snapchat Sol Stopper Dryden Unibanco Uno Volkswagen Waze Xbox IOC IP Tá com 4 minutos Dá pra fluir Vivo ND O próximo Kinder Lacoste LG MISENA Mastercard McDonald's Microsoft Microsoft Mitsubishi MXV Nada Nestlé Netflix Nike Ninho 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 Funk Nintendo Nintendo Nivea Playboy Playstation Cida Lacoste LG Maizena Mastercard McDonald's Microsoft Mitsubishi MTV Nada Nestle Netflix Nike Nino Nintendo Nivea Playboy Playstation Peraí, galera Galera Eu não vi qual eu tava, então eu vou voltar no Playstation Bridge Puma Qualitar Renault He Happy São Paulo Futebol Clube Suquita Tic Tac Tic Twitter Uber V O Vale Vargo Da Gama Teve Minha Tic Obrigado.